Ae Miguel, Carly e Camilo, agora já tá ficando bonito aqui Agora falta só abrir a piscina daqui a 2 semanas Já botei alguns móveis pra fora A graminha já tá ficando mais verde Ainda falta um pouco Olha lá, já tá crescendo lá atrás as florezinhas Isso aqui vai ficar tudo verde aqui Não vai dar pra ver o vizinho Mas umas 2 semanas tá tranquilo É isso, olha lá Agora já estão as... Tudo que é flor tá saindo, tá vendo? Lá atrás o trampolim pode ver lá O jardinzinho tá começando a formar Lá atrás ainda não formou ali atrás do areal Daqui a pouco tá tudo cheio de flor E o dia tá lindo Aqui mostrar aqui na frente da casa aquelas flores que Não dá pra ver, elas brotam todo verão Olha lá Tá vendo? Já brotou Parte Mas ainda falta As árvores ainda não estão com flores ainda, tá vendo? Isso aqui fica cheio de flor também Ainda não tá É mais umas 2 a 3 semanas Mas já tá ficando bem diferente Agora que as folhas das árvores estão começando a sair Então isso tudo daqui a pouco vai brotar Vai ficar lindo Mas já há diferença grande já de quando vocês vieram aqui Entendeu? Olha lá, tá começando Vai ficar tudo verdinho Pena que vocês não estão aqui É isso aí, gente Ah, e não sei se vocês viram Eu botei mais umas pedras ali Fez mais um trabalho de pedras ali no chão Não tinha, era só uma fileira de pedra E semana que vem A Molly tá assim Matando a grama com o xixi dela Mas vamos botar uma grade aqui assim Em volta aqui E vai ficar bonito E aí ela não vai poder ir mais pra lá Só na hora que a gente deixar Mas eu mostro pra vocês depois Valeu, gente Deus abençoe Um abraço Tchau, tchau